Não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador Marinheiro só, marinheiro, marinheiro Quem ensinou a navegar, marinheiro só, foi o tombo do navio Marinheiro só, foi o balanço do mar Todo mundo, pega energia Lá vem, lá vem, marinheiro, só como ele vem faceiro Vem todo de branco, marinheiro, só com o seu bonezinho O marinheiro, 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 só alguém te ensinou a navegar Não foi o tombo do navio, marinheiro, só foi o balanço do mar Lá vem, lá vem, marinheiro, só como ele vem faceiro Vem todo de branco, marinheiro, só com o seu bonezinho Bom dia, bom dia, muito bom dia Bom dia, com a participação especial de Antônio Saski Né, meu amor? Vamos lá saber? Bom dia, muito bom dia Pra quem não me conhece, eu me chamo Luton Mish Vamos que vamos pra mais Andar de Marmachinal E hoje nós vamos de... Nós vamos de que que eu me perdi? Vamos lá saber? Sim ou não, né? Vamos lá saber se é sim ou não? Mentaliza aí a questão E vamos lá saber se é sim ou não Tá? Pra isso eu trago aqui duas opções E Antônio de Brinde O nome dele é Saski Mas o apelido é Antônio Pescador é Tempo de Navegar De Roberto Lages E Palavras à Procura de Delicadeza De Pedro Geraldo Escolher uma das opções Vamos ver quais são as energias, tá bom? Enquanto você escolhe Eu quero agradecer imensamente a todos vocês Que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo grande no seu coraçãozinho E se você ainda não se inscreveu Se inscreva porque eu adoro ter você por aqui Tá? Para consultas particulares e produtos Acesse o site que fica no descritivo do vídeo Kit, chakras em voga Aromatizadores envolvidos Para te auxiliar, né? A desenvolver aí a consciência Através dos chakras Você encontra na versão do kit Com 7 De 12ml cada um E na opção de 100ml Tá? Você encontra lá no site Sem mais delongas Vamos aqui entender qual é a energia, né? Sim ou não? Vou de baralho cigano Vou de mini baralho cigano Vamos ver qual é a energia Nós vamos olhar sim ou não Na seguinte forma, tá? Como eu gosto de fazer aqui Sol do lado direito sim Do lado esquerdo não Onde o sol sair é a sua resposta, tá? Respire fundo Se concentre na questão Liberte a expectativa Eu sei que às vezes você quer muito uma coisa Mas aí você fica contraindo a energia, né? Calma, relaxa Respira Solta Mentaliza a questão Entrega pro universo, né? E vamos lá entender Qual que é o recado dos guias mentores pra você Com relação a essa questão, tá certo? Sim ou não Vamos aqui saber Qual é A resposta à sua pergunta Sim ou não Grupo 1 Sejam todos muito bem-vindos Deixa o seu like Pra ajudar o canal a crescer, tá? E se você gosta do meu conteúdo Deixa o seu like Para receber as notificações do YouTube, tá? Porque às vezes não basta só clicar na notificação não A resposta é não, tá? Vamos aqui entender o porquê É não essa sua resposta A realidade que vem depois Essa terra está tão longe Longe de mim Urso A carta da senhora A raposa O navio Os pássaros Os lírios Os caminhos E o sol, né? Olha Você deseja isso muito nesse momento Mas eu preciso te dizer Que isso é um falso desejo Eu sinto que a espiritualidade Está cortando isso aqui de você Sabe? É uma A vida está te encaminhando Para algo mais abundante Do que isso aí que você está querendo Tá? Então eu não vejo Que seja um sim pra você Porque isso aqui é meio que Um livramento da espiritualidade É um livramento da espiritualidade Aqui nos seus caminhos, tá? Porque eu sinto que você Está num processo aqui De trabalhar coragem Está num processo aqui De ficar mais Atenta Ao que você de fato quer Tá? Estou falando feminino Me referindo à pessoa E eu sinto que A vida está te encaminhando Olha Tem um processo de mudança Você tem aqui Você conta com a proteção Do seu anjo da guarda Seus guias mentores E isso que você quer Não é pra você Vai promover sobrecarga Desgaste E a vida tem um caminho Muito mais abundante Pra você, tá? Pra algumas pessoas Envolve até uma mudança De lugar Tá? Então por exemplo Às vezes você está querendo aí Um trabalho Muito naquela empresa E às vezes é um outro lugar Num outro lugar mesmo Não na cidade que você mora E vem uma coisa Muito mais próspera Às vezes é um relacionamento Tá? Se você quer um relacionamento Amoroso com alguém Não é essa pessoa É alguém que está À distância de você E você E a vida está te encaminhando Pra esse processo Então se renda A essa transformação Tá? Eu quero sempre mais de mim Respire Calma Calma Descanse E Pare Pra ser Apenas seja Junkil Power Tome pra você Aquilo que você sabe Que é seu Tá? Tome sua força Acredite no seu poder Eu sinto que Provavelmente Isso aí que você quer Você está querendo Se encaixar Na situação Que não lhe pertence Tá? Vai se abrir Pro que de fato É pra você Porque essa energia Não é pra você Tá certo? Deixa eu tirar aqui Uma palavra de Roberto Lages Um beijo Roberto No seu coração Página 55 E meu irmão Não Mentira Pera aí E tem jeito não Dizem que tem jeito não Projeto O meu próprio trajeto Gramina Rodoviária Ou estação O céu E a rua Da cidade É o cobertor E meu colchão Ando por toda parte Na traseira Do lotação E trembão O tíner É uma solução O amor E a fraternidade Caminhando neste chão Procurando quem procura No meio da escuridão Todos fogem da loucura Quem é que não tem razão? E meu irmão O pulmão E a emoção A miséria A miséria Ainda é tão grande Muito ódio E solidão Na luta Da humanidade Terra Ferrar fogo E paixão Para encontrar a verdade O caminho É o coração E meu irmão Três meses Três meses Mais ou menos Tá? Que é rápido Na verdade Três meses Boa Mas Respira Tá bom? Respira Muito obrigada Um beijo no seu coraçãozinho Excelente dia E até a próxima E até a próxima Vamos aqui Para o grupo 2 Vou pegar o outro Baralho cigano Sejam todos muito bem-vindos No grupo 2 Vamos ver qual é a energia Tá? Lado direito sim Lado esquerdo não Respira fundo Mentaliza Né? Sua questão Liberta a expectativa Né? Confia nos guias e mentores Para trazer a resposta Para você E vamos entender Se isso aí Que você está querendo É sim Ou é não Tá bom? Já Você já curtiu Já deixou seu like Já ajudou aí A fortalecer Essa Grégora Sim ou não Tá? Vamos aqui saber Lado direito sim Lado esquerdo não Vamos entender Onde é que está A sua resposta Sim ou não Sim ou não Eu quero sempre mais De mim A resposta é sim Sim absoluto Vamos lá entender Esse contexto Ah, que delícia A grande é boa Nós temos aqui A carta da foice A carta A raposa Os lírios O navio As nuvens Os peixes Os caminhos A criança E o sol Né? Vamos entender Esse processo É um sim Aqui pra você Tá? É algo que você quer Que vai trazer Muita Prosperidade Agora veja Duas coisas Que eu percebo Aqui Muito cuidado Com o que você diz Se você está Contando Essa coisa Que você quer Para as pessoas Ó Bico Fechado Fecha a boca E se isso aqui Precisa Necessita De documentações Fique muito atento Atenta As documentações Por exemplo Você está fazendo Uma compra Você está vendendo algo Comprando algo Tem alguma questão Na justiça Ou tem algum Contrato de parceria Né? Porque eu sinto Que a coisa aqui Ela está muito mais Voltada A questões De contratos Algumas pessoas Pode até estar Rolando aí Uma circunstância De fertilização Né? Fique muito atento Ao contrato Tá? Disso aí Que você está fazendo Preste atenção Nas letras miúdas Ok? E Se Não é nada disso Que eu falei Né? Cuidado com O que você está Falando pros outros Cala a boca Guarda pra você Tá? Eu sinto que Há uma energia De inveja À sua volta Coisa que a espiritualidade Vem cortando Mas, né? Não demole Não demole pra bandido Entendeu? Girassol Assertividade Levante-se Se coloque forte E verdadeiro Tá? Eu vou ler do jeito Que eu quiser Tá? Segurança Escolha o que é seguro Pra você Nesse momento E Confidência Confiança Seja o que você Quer ser Seja o que você Quer ver Be what you want to see Tá? Isso aqui é assim Pra você Tem a proteção Da espiritualidade Tá? Uma coisa que está No seu caminho Vem trazer Muita prosperidade Muita alegria Muita satisfação Tá? E vem abrir portas Pra mais coisas novas Isso aí que você quer Isso é muito bom Agora, ó Fecha a boquinha Tá? E cuidado com os contratos Vamos ver aqui Qual é o recadinho Trazidas pelo vento Da curiosidade Cuidado com os curiosos Tá? Cuidado Sobrevoam Jardins, terrenos Baldios Arredores Cidades Palavras de nobreza E presente de lutas Estão em carne viva exposta Dispostas na rinha Tiram pra dançar Apresentam Os movimentos silenciosos De alegria e dor Fuga e repouso Plumbeas E solar Printou? Só se você quiser Tá? Essa energia aqui Tem muito a ver com sua verdade Tá? Essa coisa que você quer Tá alinhado É seu É pra você E vem te ajudar A encontrar a sua verdade Muito bom isso aqui Vai te trazer muita prosperidade A espiritualidade Sabe protegendo Mas ó Boquinha fechada Tá bom? Um beijo no coração Excelente dia E até a próxima